As tentações da carne, comidas rápidas, industrializadas, Aricele e Tânia sempre estiveram às voltas com altas taxas de colesterol, triglicerídeos e com a balança. Um dia eu peguei uma calça e a calça não passava do joelho. Eu me preocupo mais com a saúde, mais, mais, mais. Tenho consciência que eu estou com sobrepeso. As duas decidiram encarar uma nova dieta de desintoxicação, ou detox. A dieta detox é uma dieta, um tratamento que vai estimular a saída de toxinas do nosso organismo. A gente pedir um mar de toxinas, alimentos que têm conservantes, corantes, qualquer tipo de aditivo, agrotóxico, às vezes hormônios, antibióticos que vêm na própria carne. Andréa Henrique é especialista em detox há mais de 10 anos. Você desincha, o teu corpo e o teu metabolismo começam a trabalhar muito melhor. Ninguém vive de detox. Você vai viver de detox se for uma filosofia de vida. O detox é para você fazer por um período determinado e depois entrar com uma reeducação alimentar. E você pode fazer em casa. É uma faxina geral. E os produtos de limpeza são alimentos que costumam ficar de fora do prato de muita gente. Couve, brócolis, frutas vermelhas, sementes como linhaça e chia, castanhas, quinoa. É uma alimentação natural. Sem conservantes, sem corantes, sem produtos químicos. E a detox não é só para quem come carne, carnívoros ou vegetarianos. Ninguém está livre das toxinas. Isso não é barraca de feira, é um curto de salões. Eu acho que o tópico 1 é tirar os produtos industrializados de dentro do armário. Quanto mais verdura, mais legumes, mais grãos, mais sementes, isso é uma alimentação saudável. Produtos que vêm da feira. Quando o corpo está intoxicado, logo dá sinais. E não são poucos. O sono já não é tão nutridor. A gente acorda de manhã, sente as articulações mais duras, o movimento é mais difícil. A pessoa que acorda com a pálpebra inchada, dedo inchado, acordar sem fome é outro sinal clássico de estar intoxicado. E a fome vem lá no final do dia também. Ou às vezes a pessoa começa a ter umas elergiazinhas que ela nunca teve. Começa a dar uma coceirinha aqui, uma bolinha aqui. Memória ruim, cansaço é muito comum também. Problema de libido, enfim. São muitos os sintomas, né? Ela não está ansiosa. Tânia se prepara para começar uma dieta de 5 dias. E a gente vai acompanhar. Tudo o que eu fizer ou deixar de fazer, ela vai registrar. Existem vários tipos de dietas desintoxicantes. No nosso site, você vai encontrar três exemplos. A detox tradicional é sem lactose, sem glúten e sem proteína animal. Ou seja, nada de leites e derivados, alimentos à base de farinha de trigo, cevada, aveia, também não. E não pode carne nenhuma. As aves que hoje a quantidade de hormônio e de antibiótico que elas recebem, elas acabam vindo com uma bomba de toxinas, né? Infelizmente, hoje o salmão, também, porque a gente compra um salmão de cativeiro, então ele recebe hormônio. E aí não tem o ômega 3, que de jeito contra todas as toxinas que vêm nele também. Tânia escolheu fazer a desintoxicação com as orientações de um especialista em medicina indiana. É uma dieta que a gente propõe que ela seja feita por um período curto. A gente está fazendo com que o organismo acorde o seu metabolismo, o seu poder de autocura e o seu poder de expulsão daquilo que não é natural, digamos assim. Mas tem um segredinho, a masala. Para a medicina indiana, os temperos são tão importantes quanto os principais alimentos. Eles ajudam a acelerar o metabolismo e funcionam como antídotos para as toxinas que a gente come. Bom, principalmente pimenta, cominho, coentro, cravo, canela. Basta tostar em panela aquecida e bater no liquidificador. Suco verde também não pode faltar de espinafre com cenoura. No primeiro almoço, arroz integral e legumes temperados com a masala. Nesse momento, claro, se eu disser que eu não estou sentindo falta do sal ou de um tempero um pouco mais forte, o tempero mais forte não, mas do sal com certeza. E não é só do sal que Tânia vai sentir falta. Então, no teu ambiente de trabalho, você tem a tentação sempre por perto ali, né? Sempre, sempre. Um estalar de dedos, ela está na minha frente. Como não existe dieta mágica, Tânia vai precisar de muita disciplina. A Aricele conseguiu. Desde o início da tua dieta até agora, quantos quilos você já perdeu? Em PZ hoje, 24 quilos. Ela fez a primeira desintoxicação há um ano e dois meses. No começo eu estranhei, porque é sem lactose e sem glúten. Muita gente pode até discordar, mas eu vou falar que o glúten é uma das coisas que mais intoxicam a gente também. Então, está onde? Está na cerveja, está no biscoito, está no bolo, está no pão, está na massa, está no crepe, está na lasanha. O que você comia antes? Ué, batata frita, hambúrguer, queijo, sorvete, bastante sorvete, bolo, bastante pão. E essa transformação toda só foi possível depois de uma grande mudança dentro de casa. E começou aí, na cozinha. Refrigerante, por exemplo, não entra mais. E não é só isso, a lista de compras agora é outra. A Aricele deixou de consumir produtos industrializados e passou a comer muito mais frutas, legumes, verduras, alguns que ela nem conhecia antes. E a vantagem é que, com isso, a conta do supermercado também emagreceu, né, Aricele? Mais sequinha e mais saudável. Quer dizer que ficou mais barato. Ficou. A gente pode fazer a detox uma dieta cara e a gente pode fazer a detox uma dieta barata. Quando a gente está fazendo uma dieta detox, a gente nada mais está voltando ao nosso passado, onde existiam folhas, frutas, né? Para facilitar, a Aricele bate a couve fresquinha com um pouquinho de água. E assim, tem sempre à mão cubinhos de clorofila congelada. Você pode também fazer gelinhos de salsinha com hortelã e descobrir novas receitas de suco verde. Uma outra dica. Ao invés de comprar um suplemento caro, que vai estimular o crescimento de bactérias boas no intestino, para fazer uma defesa contra a entrada de toxinas, você pode fazer uma biomassa de banana verde. Basta cozinhar a banana verde por 25 minutos, amassar e conservar na geladeira. Pode misturar na sopa, no molho de tomate ou até comer com um pouquinho de canela. Agora, quem pensa que a Aricele está passando fome... Está enganado. Está enganado. Muito enganado. É uma reeducação alimentar. Você quer mais? E até o filhinho da Aricele aprovou a vitamina de leite de arroz com banana, cacau e linhaça. E a Tânia? Como está se saindo? Bom, hoje é o terceiro dia da dieta da Tânia. A gente veio aqui até o lugar onde ela trabalha, para ver como é que ela está se adaptando a essa nova rotina. Vamos lá, dar uma olhadinha como é que está a Tânia. Olá, bom dia. Oi, tudo bem? A Tânia está? Tânia está. Vamos lá. Vamos encontrar a Tânia. Tânia? Olá. Tudo bem? E aí, tudo bom? Tudo bom, Mônica? E você? Tudo tranquilo também. Acabei de preparar o meu suco verde. E é o suco das 11 horas, estou levemente atrasada, mas acabei de tomar, estou super disciplinada. Ah, sim! E um detalhe hoje, importantíssimo, a minha camisola favorita, que estava ajustadinha, hoje eu levantei e já percebi que a bichinha já estava solta no corpo, assim. Foi outra surpresa. Oba! Belíssima! Não é esse o objeto principal, mas oba. Claro que oba, com certeza. No prato do dia, um poderoso alimento desintoxicante, o inhame. Dizer para você que eu abriria a mão disso com o maior prazer para esse tipo de alimentação, querida, não. Isso não seria verdade de forma alguma. É complicado, você tendo essas coisas gostosas à sua mão, você pensar, hoje o meu almoço vai ser arroz integral com lentilha e inhame, com salada de rúcula. Eu odiavo a inhame. Ok, são 13 e 15. Estou um pouco atrasada, mas pelo menos o meu almoço está aqui. Então, vamos ao pozinho mágico, aquele dos temperos. E a outra orientação também foi usar o óleo de gergelim. Porque senão a comida também fica muito seca. Já não é essas coisas, né? Se ainda for seca, aí piorou o cheiro. Na casa da Aricele, a alimentação que ajuda a desintoxicar já faz parte da rotina. Hoje tem salada, peixe no forno e temperos frescos. O novo cardápio caiu no gosto da Dona Odete também. Ela começou ajudando na cozinha, provou e também emagreceu. Gostei muito, viu? Eu perdi uns curinhos bons. Quantos? 18 quilos. 18 quilos? 18 quilos. O emagrecimento vai ser consequência e principalmente vai ser uma consequência de mudanças de hábitos acompanhado por uma reeducação alimentar. Os benefícios vão muito além da balança, né? Hoje você é uma nova mulher. Sou com a autoestima lá em cima, o intestino funciona bem, a capacidade mental melhorou. A rinite eu quase não tenho. Eu tinha muita crise de rinite, melhorou muito a alergia. Tenho disposição. É outra coisa. Sou muito mais feliz. Hoje eu sou uma mulher feliz. Para a Tânia é só o começo. Eu amei a comida hoje, amei. Nossa, não sei se você acaba realmente, ao quinto dia, você acaba se adaptando ao tempero, a pouca quantidade de sal. Mas a comidinha foi um negócio assim que eu estou raspando. Tenho aqui uma folhinha da rúcula que eu estou catando, ó, a última, para tu estar completamente pelado. Será que os dias de desintoxicação deram resultado? Chegou a hora da verdade. Tá preparada, Tânia? Prepara disso. É hora de subir na balança, né? Um quilo e seiscentos a menos em apenas cinco dias. E a fita métrica revela outra surpresa. Perdeu três centímetros de cintura. Três centímetros. Os exames de sangue mostram que o colesterol caiu de 209 para 183, triglicerídeos de 70 para 37. Até a pressão baixou. Eu estou muito feliz com esse resultado. Um mês depois, reencontramos a Tânia na consulta de rotina com a cardiologista. Boas notícias. O colesterol baixou mais ainda. Sem uso de medicação, apenas com mudança de estilo de vida, escolha da alimentação correta. Hoje ela tem um colesterol de 1,67. Ela tinha no início do programa 209. Então, realmente foi uma melhora expressiva. E a Tânia ainda perdeu mais alguns quilos. Cinco e seiscentos no total. Está nas nossas mãos. É preciso muito pouco para que você recupere a sua saúde e possa ter um padrão de vida físico e mental de qualidade. E a Tânia ainda perdeu mais alguns quilos.